Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, a gente tá chegando aos 20 mil, então dá aquela moral Eu tô fazendo um vídeo especial de Halloween, mano, porque, mano, merece galera, merece Primeiramente, se tu veio aqui só por causa do desconto, é Rafa Nunes Eu ia falar Rafa aqui não, é Rafa Nunes, tudo junto, tá na descrição E dá 15% de desconto o meu cupom, mano, é muito desconto, meu Deus Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, eu ajudo a Rocks, todo mundo se ajuda e todo mundo sai feliz, beleza? Enfim, tá rolando uma promoção de Halloween, mano, eu acabei de botar no meu Instagram, ó Não sei se vai focar, pera aí Que é Energetico Gamer com frete grátis Use meu cupom para 15% de desconto Cupom Rafa, eu fechei, que legal Olha só, cupom Rafa Nunes, mano Já me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes com SZ no final Enfim, galera, tá rolando essa promoção Eu vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês Mas, enfim, usem meu cupom Primeiramente, né Vamos botar aqui, ó Nessa tela de React, galera Primeiramente Primeiramente Tem muitos sabores E Rocks Kids, que é pras kids, né Pras criançadas, tudo Então fica a dica aí Natal tá chegando Pra evitar prejuízo, mano Pra evitar prejuízo, não, né Pra evitar Enfim, mano Essa demora de frete de fim de ano Porque, querendo ou não, demora, galera Afinal de ano, todo mundo compra online E demora Então já garante o Natal de todo mundo Comprando antecipado E utiliza esses cupom de desconto aí, mano E faz uma festa, tá ligado Depois só entrega no Natal Olha a dica do Rafa Galera E Rocks Kids Pra dar pro teu filho, né Pro teu filho, sobrinho Ou pra ti mesmo Mas se tiver menos de Sete anos, eu acho Enfim, não lembro muito bem E Rocks Do Dilera Pink Lemonade O, mano Pina Colada Eu amo Pina Colada Olha aqui, ó Tá comigo aqui, ó Olha aqui É o kit Falar nisso, eu preciso demais, tá, ó Tá acabando Fica a dica, Alex Ahn Tem o Gummy Beer Mano Eu vou dizer assim, ó Minha opinião, Rafael Qual que eu devo comprar? Meus favoritos Lemon of Legends É o Gummy Beer E Qual é o outro ali, ó O Birdie 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 Cake Mano, esse aqui, ó Rosinha Mas, enfim Eu Sensacional Esse aqui também, mano Que eu tô tomando Pina Colada O Grapestone É maravilhoso Eu ainda tenho um pouquinho nele ali E a Tempestade de Uva, mano É um Quando lançaram Me enviaram Eu, tipo, adorei Inclusive Falta Provaldo de Lera O Kids E eu acho que só E os novos Que vão por vir Estão por vir aí, né Spoiler Enfim, galera Escolham um desses aqui Escolham uma coqueteleira Ou vão direto nos kits Que já tem coqueteleira Com o kit que vocês querem Mas Eu, assim, ó Eu falei os meus favoritos Mas A minha dica pra vocês Comprem doses únicas Tipo aqui, ó Um de cada, ó Seis sticks coloridos É Vem um de cada Aí tu vê qual que tu gosta E tu compra depois Deu 40 doses Entendeu? Essa aí é a dica do Rafa Enfim Vamos lá Como é que eu compro, Rafael? Como é que eu aproveito a promoção? Aqui, ó Vocês ignorem essa Atenção ali, ó Atenção Faltam apenas 110 frete grátis Galera Tá com promoção já aqui, ó Promo frete grátis, ó Tá bem aqui Onde eu estou circulando, ó Prazo médio de 15 dias úteis Podendo ocorrer atrasos eventuais Devido ao momento atual Zero reais Porque tá Promoção de Halloween Tá aqui, ó Gigante É que vocês não vão ver Porque eu tô com a minha câmera aqui, mano Pera aí Deixa eu só tirar o frame Ali, ó Promo Frete grátis Halloween Agora sim apareceu Agora eu posso botar o meu frame de novo Fica a dica, né? E vocês botam aqui, ó Rafa Nunes Aplicar cupom de desconto E vocês ganham os 15% Bonitamente Olha ali, ó 15% de desconto, ó Frete grátis E Desconto, mano Vocês querem mais coisa que isso? Eu escolhi esse kit aqui, ó Super SD Mano, eu adoro essa coqueteleira, mano A transparente, assim Fica demais, mano Eu tô doido pra ter ela ainda Ô, Rox Eu quero essa coqueteleira transparente Beleza? Enfim, gente É... Aproveitem a promoção de Halloween Na moral, tá valendo demais Deixa eu voltar aqui Tá lá cheia Tá valendo demais Essa promoção que a Rox Tá fazendo Vai até dia Pera aí, ó Não, eu voltei pra tela Pera aí Vamos voltar pro React Tá aqui, ó Galera Usem aqui, ó Energético Gamer com frete grátis Cacildes, véio Use meu cupom para 15% de desconto Então não percam isso Na moralzinha mesmo, mano Que eu acho que é uma boa, assim, ó Tipo, boa mesmo E mais uma coisa Eu tô vendo aqui, ó Pra dar informação pra vocês E melhor de tudo A promoção, tá Eu tô lendo aqui, ó Que a Rox me mandou, mano É todo site com frete grátis Até segunda-feira Dia 2 do 11 Enfim, mano Então ainda tem 15% de desconto Ou seja Até dia 2 do 11 Não é só até o dia desse vídeo Até dia 2 do 11 Agora é de 2020 Vocês ganham frete grátis Nas compras E ainda pode usar o meu cupom Rafa Nunes Tá na descrição ali Tá aqui na tela Vocês podem ver E vocês vão garantir Esse mega desconto, beleza? Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Eu resolvi trazer um vídeo Pra ajudar vocês aí Porque eu sei que tem muita gente Que quer comprar Rox Mas tava esperando Aquele frete grátis Aquele cupomzinho de desconto Então tá aí pra vocês Mano Aproveita, galera Aproveita a compra E comenta aqui depois Ou nos outros vídeos Que eu gravei da Rox Fala se gostou Qual o teu sabor favorito E era isso, então, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu Falou E let's rocks É isso aí, mano